Na área digital, em que quase todos os jovens vivem conectados à internet, será que eles ainda mandam cartas? Bom, existe um concurso de redação de cartas que é feito desde a década de 70. Participam mais de 190 países e o Brasil é o segundo em número de vitórias. Eu estou aqui com esses meninos do segundo ano, eles pretendem participar. Você já recebeu alguma carta, já mandou alguma carta? Bem, a experiência que a gente teve com carta é mais nos exercícios de redação que a gente tem na escola, meio que propostas que a gente faz, para experimentar com os diversos tipos de texto que a gente tem, mesmo que a gente não use tanto atualmente. E vocês, já receberam alguma coisa, já enviaram alguma coisa pelo correio? Lembra da última coisa que recebeu? A última coisa pelo correio, sim, nem foi carta. Foi uma encomenda que eu pedi lá na loja da Amazon, uma série de livros assim. Foi só isso mesmo e muito raro de eu pedir alguma coisa pelo correio, receber alguma coisa pelo correio. Geralmente vai para a terra da família, busca lá e não mantém correio nem nada. E você? Eu também não costumo receber muito carta hoje, como você falou, com tanto meio digital e coisa, o máximo que eu vou receber vai ser alguma encomenda que eu faço online ou alguma coisa assim. Bom, o tema desse ano é o seguinte, vocês precisam imaginar que vocês são assessores do novo secretário-geral da ONU. Qual vai ser o primeiro problema que vocês vão ajudar a resolver e por quê? Poxa, é um problema bem grande atualmente no mundo, são as migrações. É uma coisa que envolve muito a questão de problemas nos países, as pessoas buscando condições melhores de vida, indo para outros. E você tem todo o receio do país que está recebendo na questão de segurança, na questão de emprego, na questão da economia. E é um problema que merece muito ser estudado e analisado, até pelo bem-estar das pessoas. E você, qual seria o primeiro problema? Primeiro, até porque eu já tive contato por causa dessas simulações que a gente faz da Organização das Nações Unidas, seria o desenvolvimento econômico da região do Sahel, ali naquela faixa, uma faixa equatorial no meio da África, que realmente sofre muito com ações terroristas, sofre muito com a ampliação do processo de desertificação que está vindo ali da região do Sahara em direção a essa região e basicamente aquela região vive de uma economia puramente agrícola que depende da terra, então se tornar um deserto não tem mais fonte econômica ali naquela região, além de que é uma região extremamente pobre da África que acaba por prejudicar uma faixa inteira de países. Então, é um assunto que merece muito essa atenção relacionada a desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e principalmente uma proteção ambiental para que não se perca uma faixa de floresta no meio da África que está correndo risco de sofrer um processo de desertificação muito intenso. Legal. Obrigada. E você? Qual seria o problema? Eu acho que uma questão mais imediata, sim, seriam as resoluções de conflito na África, na Síria, no Oriente Médio, que hoje em dia são um problema econômico, um problema político, um problema social. Eu acho que é uma questão que tem que ser tratada com cuidado. Bom, gente, obrigada. Boa sorte para vocês. Quem quiser participar desse concurso pode acessar o site que aparece na sua tela. As redações devem ser em formato de carta, escritas à mão, usando caneta esferográfica preta ou azul. O texto deve ter no máximo 900 palavras. Lembrando que o estudante interessado em participar deve passar por uma seleção na sua escola e cada escola pode inscrever até duas redações. Participo aqui no Brasil, primeiro no âmbito estadual, selecionando duas cartas, até duas cartas por escola. Existe o vencedor, primeiro e segundo lugares, primeiro, segundo e terceiro lugares, que são premiados. Os primeiros lugares concorrem nacionalmente e também premiados, primeiro, segundo e terceiro lugares. E o vencedor vai concorrer em âmbito internacional, onde o Brasil é o segundo maior vencedor entre os participantes. É um concurso muito voltado para a língua portuguesa. É um concurso voltado para a valorização da escrita e da língua, usando o serviço dos Correios de ACAR. O ano passado, para vocês terem uma ideia da dimensão e da possibilidade que dá a todos de estarem participando, ganhou no estado do Pará, uma cidade que é a porto de trombetas, as margens do rio trombetas, a melhor carta, a melhor redação. E foi surpreendente. O meu desafio era estipular um diálogo comigo mesma aos 45 anos de idade e trazer todas as minhas expectativas. Então, eu pontuei essas expectativas de acordo com os problemas que o mundo hoje enfrenta. Problemas ligados à educação, à preservação ambiental, à intolerância. O futuro não está distante. O futuro está mais próximo do que a gente imagina. E foi justamente isso que eu quis trazer no final da minha carta. Eu apontei que o futuro é o segundo que se segue após este ponto final. Porque nós devemos nos tornar protagonistas do mundo que nós devemos construir. Realmente, após o concurso, após a premiação, eu me senti muito honrada e minha vida mudou. Eu creio que mudou. Porque eu acho que não tem congratulação maior do que você ser exemplo para outra pessoa. E eu vi pessoas deixando de influenciar por mim, me elogiando pelo meu modo de escrever. Isso me deixou realmente muito feliz. Não existe coisa melhor nesse mundo do que você ser exemplo para alguém.